A Feira Internacional de Lisboa serve uma vez mais de palco para a promoção do turismo mundial. A voz local veio até à capital para trazer toda a informação sobre a Bolsa de Turismo de Lisboa. A Feira Internacional de Lisboa A organização dizer bem-vindos à 26ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa. Este ano, sob o lema Turismo, a Indústria do Sorriso. O objetivo foi homenagear a hospitalidade, a simpatia e a arte de bem receber, um dos pontos fortes do turismo nacional. O turismo sempre foi uma indústria de encontros, mas os encontros fazem-se das pessoas que chegam, das pessoas que partem. E aqui, de facto, nós gostamos de bem receber, mas também gostamos de irradiar a nossa cultura e a nossa vontade de conhecer os outros mundos. Mas mais do que uma boa anfitriã, a Feira serve de ponto de encontro para a lusofonia e para o negócio. Esta é a principal Feira de Turismo do país e é também, no calendário do setor, um ponto de encontro onde muita conversa aposta em dia e muito negócio se inicia a fazer. Durante alguns anos esta parte, é também o ponto de encontro da lusofonia do setor do turismo e acho que é uma intenção da BTL focar cada vez mais esse aspecto, em que Portugal passa a ser um ponto de encontro não só das pessoas que nos visitam, mas também dos países que com a gente têm relações mais para ações. Conscientes dessa oportunidade de negócio, são cada vez mais as empresas a marcar presença na BTL. No total, foram mais de mil as empresas e entidades presentes, cem das quais estreantes. Mergulhando nas entranhas daquele que é o maior evento de promoção turística do país, é imediato o encontro com o stand da Turismo Porto e Norte, um dos maiores stands da Feira. Mais do que um destino de sol e praia, Portugal é cada vez mais um destino de gastronomia e vinhos. Daí o enfoque dado pela região ao setor na feira deste ano. Esta é a feira top do turismo nacional, é a Bolsa de Turismo de Lisboa. Nós estamos aqui representados, como pode ver, não só pela promoção turística, mas acima de tudo pelo negócio. Como pode ver, somos a entidade regional de turismo que mais espaços de negócio tem na Bolsa de Turismo de Lisboa. Entendemos que estas feiras são extremamente importantes para promover o destino, mas mais importante que promover o destino é possível fazer negócios com os parceiros. Estou extremamente satisfeito porque no contacto diário com os parceiros dos 4 subdestinos regionais, se tem feito negócio, se tem vendido a promoção e, mais uma vez, pelos números que me têm dado até agora, esta é a região do turismo do país que mais tem sido visitada na feira. Não será por acaso que nós temos tido, como está nas minhas costas, estes êxitos em termos internacionais e, acima de tudo, estes prêmios. Queria dizer que este prêmio não é um prêmio da Turismo do Porto e Norte, é de toda a região. Que é um prêmio que não é só do Porto, é claramente de toda a região. E, acima de tudo, é de todo o tecido empresarial da região, de todas as entidades públicas, das câmaras municipais que fazem um esforço importante para estar connosco na promoção, e do setor privado da região. E isso pode-se provar, obviamente, por esta simbiose perfeita que vemos neste stand entre privados e instituições públicas. Dizendo ainda uma outra coisa que eu acho que é importante. Até aqui, Portugal, nestes últimos 30 anos, tinha sido conhecido por um destino de sol e praia. Hoje, as estatísticas dizem-nos claramente, precisamente, o contrário. Ainda é um destino de sol e praia, mas começa a ser, cada vez mais, um destino de gastronomia e vinhos. É esse um produto estratégico da região, é esse um produto estratégico do país. E nós, este ano, na feira do turismo aqui de Lisboa, demos um enfoque claro à promoção do destino na área do gastronomia e vinhos. As pessoas, cada vez mais, são exigentes no que procuram. A receita de sol e praia já não é suficiente para muitos turistas, sobretudo os turistas de qualidade, aqueles que têm dinheiro para gastar, procuram cada vez mais coisas diferentes, porque, em termos de sol e praia, nós temos concorrentes em muitos sítios que oferecem até preços melhores que nós, enquanto que, por exemplo, em relação ao vinho do Porto, não há mais nenhum sítio que produza vinho do Porto. Ao vinho verde não há mais ninguém que produza vinho do Porto. Portanto, as pessoas têm curiosidade de saber como é que se produz, como é que é valorizado e, portanto, tudo isso tem de ser potenciado na nossa oferta. Esta feira é extremamente importante, no momento em que vivemos, em que Portugal superou o seu melhor ano em termos de entrada de turistas, portanto, é importante para todo o país e também para a nossa região, que tem feito uma grande aposta na divulgação, enfim, em primeiro lugar, da Rota do Românico, que é uma componente importante de toda a região e que une a região, mas também das suas especificidades, como a aldeia de Quintandona, que nós vimos aqui, como a sua gastronomia, como o seu vinho muito especial, integrados agora aqui no Porto e Norte de Portugal, mas é importante e, por isso, tem sido aqui um desfile de personalidades, também um desfile de clientes internacionais, que são aqueles que mais nos interessam tão bem agarrar. Esse potencial de novos, um momento em que Portugal está muito exposto, nós temos ganho alguns prémios em termos de local, melhor local para visitar, e isso também acontece recentemente num estudo que foi divulgado, em que a região aparece muito bem classificada, nomeadamente Penafiel, que fez investimentos importantes nesta matéria. A Bolsa de Turismo de Lisboa é uma oportunidade única para o público consultar propostas de férias, propostas turísticas e atividades de lazer com condições de venda especiais. Além disso, os visitantes têm acesso a aconselhamento personalizado sobre o melhor que cada região tem para oferecer ao nível de alojamento, experiências e gastronomia. Esta feira é importantíssima, porque é a feira referência na área do turismo em Portugal. E a região da Iria tem um potencial turístico enorme. Nós temos nos nossos conselhos do nosso território um património histórico e cultural assinalável, temos um património paisagístico que é invulgar e que faz com que sejamos uma referência no contexto nacional. Por exemplo, só a título de curiosidade, na nossa região temos castelos belíssimos, como é o caso de Pombal, Porto de Mós, de Leiria, temos património da humanidade, como é o caso do Mosteiro da Batalha, o próprio Mosteiro da Alcobaça, as muralhas de Óbidos, e, conjugado com este património histórico e cultural, temos um património paisagístico extraordinário, que vai desde o interior do nosso distrito, na região de Castanheira de Pera, Figaro dos Vinhos, Pedrago, um grande ancião, onde temos praias fluviais, por exemplo, que são do melhor que temos no nosso país, até a nossa costa, que temos praias belíssimas, e conseguimos conjugar muito bem esta questão, termos um turismo de praia, com estas praias que são realmente uma mais-valia para a região, com o turismo cultural, com este património valiosíssimo que temos, e também com o interior, com a oferta que hoje temos, ao nível dos espaços no interior do nosso distrito, que também oferece uma qualidade de vida muito significativa, e que também na área do turismo rural, assumem hoje uma componente muito importante do nosso distrito. É uma região em que a gastronomia tem um papel muito preponderante, além da cultura, além dos monumentos, além das paisagens, é de facto uma região muito bem servida a nível de acessibilidades, tem uma diversidade turística ímpar, que já foi até evidenciada pelo meu colega, mas sobretudo eu creio que é a gastronomia que complementa toda esta diversidade, toda esta bem-estar que nós próprios sentimos. É o objetivo do Conselho de Pondono afirmar-se no país e perante o estrangeiro, enquanto território do interior. É numa tentativa de dizer nós estamos aqui, temos o nosso valor e temos uma identidade histórica, cultural, muito própria. Muito própria. E nessa sequência, nós temos vindo há uns anos a esta parte, a estar presentes nesta iniciativa grande, que é, da BTL, integrados no espaço institucional do Porto Norte de Portugal, o Espaço de Turismo Porto e Norte de Portugal, que é um stand, um módulo que nós temos, portanto, de um pavilhão 1. E depois temos, à par disso, temos tido este espaço, que é um espaço temático, digamos assim, que tem tudo a ver com o nosso destino turístico que pretendemos criar e que temos trabalhado nos últimos anos, que é a fantasia, irmos buscar um pouco a fantasia, ao surrealismo, digamos, o imaginário, e então o reino de Pernadono. Isto porquê? Porque essa tal história que há pouco referi, essa tal faceta cultural, tem muito a ver com o período medieval, de Dom João I, em que passou pelas terras de Pernadono, inclusivamente, esse que é uma grande figura, vai lá, local e da história, que foi retratado por Luís de Camões, nos Josíades, que foi o magrice, naquele episódio dos dozes de Inglaterra, em que foram, juntamente com outros cavaleiros, de defender a honra das damas inglesas. Portanto, dizia eu, nesse contexto, neste tema medieval, este espaço tem a ver, precisamente, com a recriação, a mostra de ambientes medievais. Na BTL, o melhor de Portugal é projetado para o mundo. Mundo esse que traz também um pouco da sua essência até o pavilhão da Fil. Ali, é possível migrar de continente em continente, de cultura em cultura. O visitante pode jogar uma peladinha no Brasil, beber um chá em Marrocos, ou mesmo escutar a melodia da harpa em Macau. A animação, essa, foi constante. É muito importante estar aqui na feira, porque estamos a promover o país, estamos a tentar mostrar os nossos recursos turísticos, que nos permitirão integrar o ramo de turismo na nossa economia, porque nós estamos a falar hoje de diversificação da nossa economia, e precisamos de ter pessoal que sabe, técnicos que possam ajudar-nos a reconstruir o país, possam ajudar-nos com o seu know-how, para também podermos entrar no mercado de turismo, tal como os nossos vizinhos, porque, como sabe, a Namíbia, a Zâmbia, a Botsuana, são países que já têm uma tradição no turismo. Então, nós estamos a juntar-nos a eles, que é para podermos também valorizar aquilo que é nosso em Angola. E o que é que a Angola tem para oferecer? A Angola tem muito para oferecer. Do norte a sul, do leste a oeste, tem muito para oferecer. Nós temos as praias, temos as paisagens, temos a nossa fauna e flora, temos as nossas quedas, temos, digamos assim, muitos recursos que eu não vou mencionar todos aqui, porque senão, vocês não aparecerão. Há sempre alguma coisa que fica para o triunfo. Entretanto, todos esses recursos que eu me referi atrás, são uma valência para o desenvolvimento do turismo em Angola, e não só. Também, vem a mobilizar investidores no ramo do turismo, que querem trabalhar em Angola, a Angola está aberta. A nossa legislação para o investimento privado está disponível também aqui e convidamos todos os portugueses e, quizá, tantos outros que tenham o seu capital e possam vir a Angola trabalhar com os angolanos, ajudar os angolanos a progredir. O turismo afirma-se cada vez mais como um dos catalisadores da economia nacional. Contudo, o fantasma da crise não deixa esquecer que ainda há muito para fazer. Os últimos anos não foram anos fáceis para convencer as pessoas que, para além das dificuldades que estavam a atravessar, passar férias no seu próprio país seria uma prioridade. Portanto, havia aqui uma dificuldade de fazer uma promoção mais dirigida ao turismo interno que não fosse considerada inoportuna. Mas sim, está na altura de virarmos essa página. Os indicadores económicos começam a ser favoráveis dizem-nos que sim e, mesmo antes de isso acontecer e de nós fazermos esforços mais concentrados nessa área, já tivemos, no final de 2013 e parecem confirmar-se os dados preliminares de 2014, subidas a nível do turismo interno. Portanto, acho que sim, acho que 2014 pode marcar essa viragem. Aquilo que eu acho e aquilo que eu acredito pelos resultados que temos, pelas expectativas que vamos tendo nestes primeiros três meses deste ano é que vamos, de certeza, superar inclusivamente os resultados do último ano. Não tenho dúvidas disso. Entendo que estamos no bom caminho, entendo que a promoção que temos feito em força também de combatermos a sazonalidade em turismo, acima de tudo pela diversidade e pela experiência que nós utilizamos na promoção do destino do Porto e Norte de Portugal, nos vai permitir que estes resultados sejam superados ao longo do ano anterior. Além do maior salão nacional do setor turístico, a BTL é também o maior sertão internacional de língua oficial portuguesa e foi aqui que durante cinco dias se promoveu intensamente o que de melhor há para oferecer dentro e fora do país. A feira promete voltar com novos números em 2015.